Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui no Colonus, temporada Fire Em Simulator 22, tá? Eu, Shonizão e a tropa toda. E aí, Rezão, como é que você tá, mano? Opa, de boa, Murilo. Cara, melhor agora, véi. E o Cê, Shonizão? Tô de boa, tô de boa. Tá só de boa? Não, mas tô tranquilo aí. Ah, véi, você tá louco mais do que tranquilo, cara. Olha isso aqui, vocês não tão vendo a minha tela aqui, cara. Tô vendo uma belíssima TC59, rotina na soja aqui, cara. Isso aqui é uma obra de arte da engenharia moderna, cara. É isso aqui que é colhedeira de verdade, né, meu amigo? Ah, falando em colhedeira aí, eu tenho um break pra ti, né? Hum, manda, manda. Não quer aproveitar todo esse pique aí e tocar pra uma Super SS 35x? Poxa, olha aí. Não sei se eu tava afim não, mas qual que é o preço, cara? Não sei, não sei se dá quanto ali. Poxa, aí é duro, pô. Porque meu negócio todo empolgado não me passa o preço, cara. Ah, é um baratinho. Poxa, 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 baratinho. Deve ser sim, cara. Imagina o quão barato é, velho. Poxa, vocês querem me arrebentar, né? Eu tô tentando juntar uns trocos pra nós trocarmos de campo ali. Apesar, pra quem não sabe aí, cara, a gente tinha adiantado uma cacetada de vídeos. Até ontem tinha havido adiantado, né? Aí eu fui viajar e tudo mais. E também como a gente tá soltando um pouco menos de vídeo, cara, tá bem tranquilo da gente conseguir adiantar conteúdo. E não vai faltar conteúdo pra vocês. Isso é bem legal. E até por isso que não saiu o Construction aí no canal. Saiu só um vídeo de Construction, cara. Porque não deu tempo da gente produzir mais conteúdos, cara. Isso aí deu uma apertada. Mas, enfim, vai mudar e vamos melhorar essa fita aí, cara. E aí, Sean? Depois você me passa aí qual é o seu valor aí, cara. E vamos ver o que é pesado que acha. Mas eu não tava muito afim de vender a 59, não, tá rapaz? Não precisa vender a 59, pode ficar com ela. É, eu pensei em ficar com a 59 e ficar com ela, qualquer coisa, né? Pô, às vezes é negócio, né? É uma 98, 70 STS, né? Cacete, mas você quer me vender um trambolê um pouco? Hum, 35 pezinhos de corte, só. Nossa, só 35, Sean? Caraca, velho. Já no Draper. Você tá com quantos hectares aí, velho? Eu tô com 8. Ah, você tá com os seus 8 aí, cara. Tá bom. Ah, eu tô com meus 8 ainda. Ah, eu preciso aumentar, cara. Esse meu cinquinho aqui tá... Tá osso, viu, bicho? Pô. Pegado, cara. Eu tô tentando também, porque não tá fácil. Ah, eu concordo, velho. Eu comecei a lidar com vaca aqui e não tá indo pra frente. Não tá, cara? Tá. Deu uma apertada aí? Não, eu comprei a vaca e não vi que ela não era leiteira. Ah. É, eu decortei cada pouco, acelera o tempo ali, eu fico sem água no curral, elas não crescem. É, Sean, aí fica difícil, cara. Ah, aí tá ficando complicado. Então, eu tô pensando em colocar as ovelhas ali, velho, mas não sei se... Cara, eu vou mudar o gado aqui pra leiteiro pra ver se eu dar alguma receita um pouco melhor. Porque a decorte aqui não rendeu, não. A ovelha, eu não sei se ela dá mais alguma coisa, ou ela só dá a lã, será? Só dá a lã, mas aí tu pode fabricar a lã, tipo, pra fabricar roupa. Ah, então tem que comprar uma fábrica, né, pô, né, não é? Não, mas não tem aqui, deixa eu ver. Eu acho que, sepa, tem? Eu acho que... Cara, é que eu sou... Na boa, depois que eu mudou pro Prime 22 e surgiu esse negócio aí, eu não tô manjando nada, velho. Lã. Tem, tem. Tem, tem compra de... Cara, não tá... Tá... Não, peraí. 1.200 preço bom de lã, hein. Lã. Lã, beleza. 1.200, né, o fardo. Cara, só que aí tem o quê? Tem tecido e tem roupas, pô. Cacete, paga muito, velho. Tá, mas aí tu vai precisar ter a fábrica. Essa não tem, né, eu acho. Pô, mobília. Cara, tem uns negócios muito legais aqui, velho. Calma lá, que eu tô... Fiquei com vontade de mexer com isso aqui. Pô, roupas achei interessante ali, ó. Falei que bom. Pô, 8.000, né? Cara, tu viu... Não, mas tu viu quanto chega lá? Não, não vi. Só viu o brinque ali. 10.220. Nossa senhora. Opa, gostei. Bando invejoso, né, velho? Caramba. Eu vou trocar aqui. Vaca pra... Opa, o velho. Quer trocar desse? Pera, vamos trocar de mano. Pô, quer não, hein, velho. Tô na paz aqui. Não, mas calma lá, ó. Você pode comprar uma fiação pra fazer tecido. Aí você tem que comprar uma alfaiataria. Cara, ô, rapaziada, né? Vai mexer com ovelha, viu? Nossa, mas eu vou... Cara, eu vou comprar uma fábrica. Eu vou botar uma fábrica aqui agora. Meu Deus do céu. Eu vou botar uma fábrica e comprar uma alfaiataria. A sape aqui é uma fábrica no meio do meu campo aqui. Pô, abriu o brinque aqui e não tava preparado, cara. Foi, toma. Nossa, João. Quase foi. Perdeu o terreno. Pô, nossa culpa, só que como é que vai pra virar esse trem aqui, mano? Já tá pouco, já tá pouco. Já vai diminuir ainda. Pois é. Pois é, ia lá pra cá do chapéu, cara. Pô, como é que eu faço pra virar, assim, de anha aqui, velho? É na roleta do mouse, eu acho. Alguns. Pô, pior que não, velho. Cacete, paisagismo. Qual que é... É que eu não quero apertar o botão. Talvez... Ah, é o botão direito e você move o mouse. Entendi, já. Relaxa. Pai é bom, pai é bom aqui. Aí pra subir é Ctrl... Não é mais Ctrl E e Ctrl Q não, cara. Pô, rapaziada, então, e aí, onde é que eu coloco o raio de uma fábrica aqui, bicho? Cara, eu falando bem a verdade, eu tava olhando ali, o vídeo de onde era? Foi. Não sei, cara. Falou da área perdida e eu pensei nessa parte também. Eu tenho duas casas ali que não serve pra porra nenhuma, mano. Onde é que eu tenho a área perdida aqui? Nas casas? Nas casas? É, na tua sede ali, casa, e aquele curral de ovelha, que tem dois barracão. Dá pra dar uma gerenciada nesse pedaço aí. Ah, cara, que eu acho que minha sedezinha é tão bonita, hein, que eu não queria mudar ela, saca? É, mas é... não deixa de ser uma área perdida, né? Ah, pô, mas aí eu tenho que parar o maquinário ali e tal. Não é bem uma área perdida, velho. Não, mas tem dois barracão, né? Tenho, cara. Dois barracão ali, tem o... Mas calma lá, pô, o pai vai virar um grande latifão de área. A gente vai ter que ocupar uns dois barracão ali pra mais, pô. A gente tem que pensar no futuro, pô. É, mas, pô, saca como é que é, né, velho? Saca como é, né, bicho? Saca como é que é. Ah, naquele pique, velho. Pô, cadê o jundizinho aqui com a bazuca, rapaziada? Tamo todo desfalcado aqui com o negócio, olha só. Meu amigo. Tá, tá o negócio louco, tá louco. Não, tô feio na fita aqui, cara. Mas e aí, galera? O que vocês acham da gente mandar com a ovelha? Pô, temos 156 mil aqui. É... Tem a soja também, que a gente provavelmente vai vender. Eu não sei se a gente já vai vender a soja ou não. Preciso ver como é que tá o preço, cara. A soja tá bom o preço. Tá na hora de vender, na verdade. Então nós vamos colher a soja e vamos vender soja. E aí vai entrar uma graninha. Tô pensando em comprar umas ovelhas e comprar uma fábrica e colocar ela em algum lugar, cara. Aí eu vou arrumar minha sede aqui, sei lá onde que dá pra gente colocar. Deixa eu só descarregar a colhadeira lá. A gente abre o ESC, vê, tipo, os limites da sede. E estudamos onde dá pra colocar, cara. Pode ir passar. Entrou um dinheiro na minha conta aqui, ó. Pode ir passar. E como é bom entrar dinheiro assim sem a gente precisar plantar, né? Pô, mas coloca aqui na minha também, velho. Tô precisando aqui, cara. Tá difícil aqui, pô. Vamos lá. Ah, Lula. Eu tô com o caminhão, acho. O caminhão é mais caro que esse valor aí, hein. Será? Sei lá. Vamos dividir com os amigos aí, galera. Pô, dividir com os colegas aqui também, pô. Não esqueçam da gente, velho. Cara, a pior é que eu tô com a ideia de um lugar... Tem até legal pra gente colocar essa fábrica pesada. Já, já que eu vou mostrar ali pra vocês, cara. A hora que eu... Deu esse... Esse tchan aqui no... No cérebro, velho. Deixa eu encostar ali e a gente vai descarregar esse negócio. Até o Shonny vai gostar, cara. Pode ser aqui. Ah, Shonny. Tu vai gostar, rapaz. Relaxa. Tá bom. Pode ser aqui, pô. Eu tô acabei de falar. Não, eu tô falando que vai porque vai, mano. Confia, velho. Tá bom. Fique tranquilo. Fique tranquilo, velho. Fique de boa. Ah, daquele jeito, cara. Deixa eu descarregar só a 59zinha aqui que ela tá... Tá seca, velho. Pronto. Deixa ela descarregar aí de boa. Apesar do seguinte, cara. Essa área aqui até o final do mapa é nossa. Tá ligado? Tipo, é daqui até aqui. Cara. Eu não me importaria de, por exemplo, perder só um tesquinho do campo aqui, ó. Só um pedacito. Pra colocar a fábrica bem aqui. Como já tá na beirada da rodovia, tá tranquilo de entrar e sair, velho. Aqui, ó. Pá. Entramos. Viemos pra cá. Não perdemos tanta área de produção. Porque aqui embaixo cabe o brick? Cabe, pô. Mas não tá naquela... Naquela posição, assim, excelente, né, velho? Não tem um lugar muito bom pra colocar. Tipo, talvez seria aqui. Mas o duro é que o meu campo vai fazer uma curva nessa área, velho. Quer ver? Ó. Ele tem um campasso aqui. Da hora. Só que chega aqui e ele faz uma curva. E esse pedaço aqui é toda a área do pasto das ovelhas, cara. E eu não consigo diminuir. Ele vem até aqui, ó. Eu só dou um... Aliás, pera lá, cara. Ô, Sean, vem cá. Aonde? Aqui, na minha sede. Acabei de achar um lugar pra colocar um negócio aqui. Pô, Piazzano. Pera aí. Parte 2. Pensamento, parte 2. Chegue mais. Chegue mais aí. Olha na grade aqui. Aonde você tá? Aqui, na tua frente. Diga. Ó. Se eu pegar aqui, bem na beirada dessa cerca, abrir o ESC e apertar X, tipo, tem muito campo pro lado direito aqui ainda, cara. Tem muita área que é minha aqui pro lado direito, pô. É, na verdade, a tua área vem mais ou menos até aqui. Mais ainda. Aqui assim. Até aí? Até aqui. Caramba, poxa. Pô, podia ter derrubado essa zébia aqui. Feito um campo pra plantar aqui, cara. Cara, tem uma baita área aqui, né? Pô, pior que tem uma área grande pra plantar aqui, hein? E agora, gente? Será que eu planto ou boto a fábrica aqui, cara? Cara, eu... Diria que daria pra tu plantar aqui, né? Ai do céu, cara. Pra tu mexer com a área aqui, tu vai ter que mexer muito no paisagismo, não é não? Cara, já sei, Sean. Manjei. Acabei de matar a pau que a gente vai fazer. Pô, eu vou plantar a grama aqui. Também é bom. É, eu tenho que tratar as ovelhas, pô. Se eu não plantar a grama aqui, eu tenho que comprar. Essa grama aqui já é a grama, né? De corte. Essa tá a princípio. Deixa eu só checar aqui no... Dá um check aí, dá aquele check. É que eu vou ter que gastar dinheiro com equipamento, né? Mas, pô... É, essa grama aí... Dá pra tu cortar que ela cresce de novo. Hum, legal. Interessante. Ó, essa parte aqui de cima, ela é um pouquinho mais plana. Bem esse pedacinho aqui. Se trabalhar com paisagismo aqui pra colocar a fábrica... Pô, só nesse pedacinho... É caro? É bem caro. Pô, aí o cara me desanimou, né, velho? Não, não é tanto assim, na verdade, mas é um pouquinho... Não, deve ser absurdamente caro, pelo tanto que você falou aí, caraca, velho. É, bota ela ali, só pra tu ver o preço que vai dar, onde é que tá ela aqui. Tô vendo aqui, cara. Pô, padaria, dá pra fazer pão, né? Mas tem que colocar todos esses itens pra fazer roupa? Ah, tem que colocar todos? Qual deles? Eu não sei onde é que tá isso aí agora. Ah, tipo, mano, vai lá no paisagismo e abre lá em produção. Fábrica. É, vai lá em fábrica, só. Qual que é a de... Fiação? É, a fiação. Tipo, mano, tem lã e tem algodão. Tem que colocar lã e algodão pra fazer... Não, não, não. Só, eu acho que acredito que seja um ou outro. Hum, mas é que, tipo, se você abrir o primeiro que é a padaria, pô, tem item pra cacete ali, velho, pra sair o bolinho e o pão. Não, mas a... Não, não, mas ali pra sair... Ia dar de fazer mais coisa que o... É. Pega, por exemplo, um moinho de grãos, tem lá quatro tipos de grãos. Mas qualquer um deles vai resultar na farinha. Mais jeito, mano. Pô, Murilo. Ah. Acabei de achar um lugar pra ti aqui, ó. Não vai ter tomado tanto espaço. Cara, ó, se eu clicar aqui pra colocar... Atrás... Eu ia sair por 65 mil, mano. Atrás do teu barracão. Atrás do meu barracão? Ah, peraí que... Não, calma aí que eu tô no lugar errado. Eu tava olhando o moinho de grãos. É, atrás do teu barracão. Dá sim. Qual deles? Atrás desse fechado. Hum, também. Tudo, dá pra colocar aqui, ó. Tá pesado, então, cara. Dá pra gente colocar ela aqui ou colocar ela aqui assim do lado. Ó, eu quero ver o comentário de vocês pra saber onde que a gente vai colocar isso aqui, tá? Nossa, se desse pra mudar esse barracão um pouquinho pra frente seria lindo, né? Mas se eu colocar ela aqui, ó, dá pra gente deixar ela realmente aqui, eu derrubo essas áreas ali e já era, mano. Seja o que Deus quiser. Mas ela tem só um ponto que tu precisa chegar ali, que é onde tem o pontinho azul aquele. Então, botando ele pro lado de cá... Ah, e tem o... E tem aquele outro ali, que é onde vai sair os parates, né? É, eu acho que acredito que seja nessa parte amarela ali. Cara, eu vou fazer uma loucura, velho. Acho que eu já vou colocar esse negócio aqui, hein. Eu vou colocar ela meio, tipo, na direção da cerca, Shone. Isso. Um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Mais escondidinha, que aí fica livre a passagem. E se eu quiser passar... Ah, na verdade... Na verdade, ela cabe até do lado da cerca ali, nem vai mexer muito aqui. Aqui, pelo menos, pra mim, tá marcando como 61 mil se botar ela próxima da estrada. Só tem que tirar uma árvore. É, é. Bem, é justamente ali. Pra mim, marca 62. Aqui, ó, nessa parte aqui. Ah, o cara quer saber, velho? Pô, na boa. Eu acho que o negócio aqui, eu vou arrancar essas árvores daqui e vou colocá-la aqui no cantinho mesmo. Que vai que eu coloco aqui, depois que eu coloco outra coisa, viram a zona e vai assaralhar, pô. Aqui eu sei que não vai cagar com a sede. Mas agora, apesar de que a gente descobriu que nós temos essa área, pô, vou ver bem o preço aqui de, tipo, de comprar maquinário pra poder cortar a grama e fazer essa parte da alimentação das ovelhas. E também vou ver quanto que custa pra comprar e se vale a pena a gente, tipo, pegar essa área, abrir campo, plantar soja, milho, o que for aqui, plantar cultura e usar esse dinheiro pra comprar os negócios ou se vai valer mais a pena fazer a grama. Eu tô achando que vale mais apenas a gente abrir campo aqui e plantar, plantar bric, tá? Plantar grãos, cara. E com a grana dos grãos que gerar desse campo aqui, por exemplo, a gente conseguir fazer o esquema lá de comprar na loja já pronto pra gente trazer pra cá, cara. O que vocês acham? Vai dar bom, hein? É, Shone, cara, você acabou de despertar um murilão da lã, tá? Vai mudar os planos agora. Ah, vou ter uma rota aí, cara. Pô, pior que você se enrolou aí, velho. Acho que deu ruim sua venda da STS pra mim, neste momento, tá? Era por agora que você queria vender ou... Como é que é? Eu tava vendo os planos, mas se eu não vender ela, eu vou ficar com ela. Hum, entendi. Ah, pode ser que mais pra frente eu compre, na hora que ela deu uma desvalorizada aí. Ah, tá achando bonito, tá achando bonito. Mas lógico, né? Sabe como é que era, cara. Combinações. Olha, que louco, velho. Caraca, eu não sabia disso aqui, não. Pô, eu queria fazer revisão na minha plataforma. Como é que eu faço pra fazer isso, mano? Pela loja, tem como? Hum, pela loja? É. É possível? Cara, eu acho que não. Não? Só tem a opção de vender lá. É, pelo N. Só pelo N? Pô, eu tô sem ADM na minha fazenda. Devo voltar, porque eu não tô conseguindo colocar funcionário, cara. Pode ser que eu teja. Ah, eu devo voltar, peraí. Que abalo. Pô, eu tô apertando a H, tô vendo que não tá indo. Acho que eu tô sem administrador aqui, pô. Aí, agora é nóis que voa, pô. Vem. Vem vindo. Vem, cara. Nossa, quanta fazenda, hein? Meu amigo. Só um pouquinho. Ah, o Junão, pô. Verdade, o Junão apareceu aí? Sim. Apareceu. Todo dia tá entrando aí. Caraca. Tá aí, tá aí. Que milagre, hein, velho. É isso, ó. Tá virado no Guedes. Tá mesmo? Tá. Deixa eu estar o saci todo aí, cara. Então tá bom, velho. Só eu que tô pra trás mesmo, pesado. É isso. Vou ter que dar uma corrida aqui, senão nós estamos enrolados, velho. Mas, galera, é o seguinte, ó. A gente vai encerrando esse episódio por aqui. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acham que nós deveríamos fazer. Eu tô louco pra mexer com as ovelhas, cara. Dependendo se tiver um apoio da hora, a gente vai meter fiche, fechou? Bate aquela meta aí dos 1.300 likes por vídeo. E vambora. Partiu. E até amanhã. Fui. 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 Fui.